E eu ganhei também, não sei se vai dar pra mostrar aqui, vê se dá pra mostrar aqui o que tá. O meu café, Jacu? Japu de Jacu. Japu de Jacu. Esse é o forte, esse é o forte, é bom. Eu adorei isso aqui e vi falar que isso aqui é muito famoso, né Vivi? Sem agrotóxicos, só adubo orgânico, é natural, puro, sem porcaria, viu? Agora, eu não queria falar nada não.